Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui no canal, um modo de adubar as plantas utilizando água de arroz. Vamos lá? Olha só pessoal, hoje eu venho trazer para vocês aqui mais uma alternativa de adubação para as flor de maio ou plantas no geral através da água de arroz. Eu utilizei a água de arroz aqui como uma forma de adubação nas minhas plantas, na minha flor de maio e orquídeas e outras plantas também e gostei muito do resultado. E hoje eu venho mostrar para vocês como que eu fiz aqui essa adubação utilizando água de arroz. Todos nós sabemos que a água de arroz tem nutrientes, vitaminas, sais minerais que pode ser benéfica para a planta e como forma de adubação é maravilhosa porque ela não prejudica, é um adubo natural que não faz mal, né? Porque se fazer mal para as plantas vai fazer mal para a gente também que consome o arroz. Vocês não concordam? E hoje eu venho mostrar para vocês mais as alternativas de adubação orgânica feita com água de arroz, tá bom? E eu vou estar utilizando água de arroz para adubar as flores de maio e também vou estar adubando as minhas orquídeas. Podemos usar água de arroz borrifando nas folhas das plantas ou regando a terra, tá? No caso aqui da minha flor de maio que estão com botões florais, vocês podem ver aí, ó. Eu vou estar utilizando água de arroz, fazendo a rega diretamente na terra, tá? Colocando só um pouquinho dessa água de arroz na terra. E nessa flor de maio aqui, ó, que está enxertada, eu vou borrifar na folha, né? Que não tem problema, que é uma planta que está enxertada. Então eu vou fazer aqui a adubação através das folhas, tá? Ali naquela outra flor de maio eu vou fazer a adubação também na terra e assim por diante, ok, pessoal? Vou colocar aqui um pouco dessa água de arroz para regar aqui a flor de maio. Ó, e vou estar colocando só um pouquinho aqui na terra, tá? Não é muito. Ó, e vou estar colocando só um pouquinho aqui na terra, tá? Ó, e vou estar colocando só um pouquinho aqui na terra, tá? Ó, e vou estar colocando só um pouquinho aqui na terra, tá? Amém. 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 Amém.